O Ministério da Saúde da França confirmou neste sábado a primeira morte de uma pessoa infectada com o coronavírus fora da Ásia, um turista chinês que estava internado em Paris. Morador da província de Hubei, epicentro da doença, o homem de 80 anos desembarcou na França no dia 16 de janeiro e estava hospitalizado desde o dia 25. O quadro era grave e o paciente respirava por aparelhos. De acordo com a ministra da saúde local, Ayné Buzan, há outros seis infectados com o coronavírus na França, mas nenhum em situação preocupante. Outros quatro contaminados já receberam alta e são considerados curados. A filha do turista chinês que viajou com ele para a França também contraiu o vírus, mas seu quadro evoluiu e deve ter alta em breve.